E aí de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou cortar o bolo do nozinho, na verdade eu não, né? Tô levando aí no salão pra cortar dessa vez. E ele tá todo ansioso, mas ele quer, ele é todo diferente, gente. Ele tá inventando moda aqui, nem sei como é que eu vou explicar pro moço o jeito que ele quer. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, então isso aqui vai ser um vlog, tá bom? Vou gravar um vlog pra vocês. Vou mostrando tudo que vai acontecer no nosso dia. Tem umas coisas pra resolver. E aí? Tá, bárbara, gente. Olha o cabelo do nozinho, como é que tá? Fala oi, Nô. Oi. Fala o que você vai fazer. Olha, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer os cabelos assim. Um empiado e outros coitados daqui. É, amor? Já é. Vai ficar chique? Já, já. Vai ficar estiloso? Ó. Ah, que legal. Ó, eu não fui bem, né? Hã? Não fui bem, não, hein? Ó o moço, cuidado. E aí, gente, eu nunca fui nesse lugar, né? Vai ser a primeira vez. Vamos ver o que que eu vou achar e como que o nozinho vai se comportar lá. Mas espero que ele deixe o rapaz cortar pra poder a gente fazer o mais rápido possível. Ai, gente, comenta aqui pra mim se vocês estão gostando de ter vídeos assim, um atrás do outro, praticamente. Tô postando três vídeos na semana agora. Como antes. Comenta aqui pra mim se vocês estão gostando da frequência. Meio que eu tô indo no escuro, sabe? Ele indicou mais ou menos o lugar pra mim. Só que eu não entendi muito bem. Então eu acredito que eu vou ter que dar uma bela procurada mais sobre isso, né? Então é isso. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrito. E também ativa o sininho pra você não perder nada do que acontece por aqui e receber tudo em primeira mão, tá? No dia quente que tá hoje. Tá muito quente, meu Deus. Acho que eu não escolhi um bom dia pra sair na rua. Eu tenho pressão baixa, então... Eu acho que eu tenho pressão baixa. Então quando fica muito sol ou quando eu passo muito tempo sem comer, dá mão no ano. Ou então quando eu passo muito tempo sem comer... Ai, fica ruim, gente. Fica muito ruim. Começa a passar mal a pintura. A visão vai apagando, sabe? A gente tem que tomar água várias vezes durante o meu dia. Tipo, muita água mesmo. Porque aí eu sempre dou uma melhoradinha pra tomar água. Enfim, né? Pequeno desabafo aqui pra vocês. Mas eu acho que já tô quase chegando. Eu vim por um caminho que eu acho que é mais perto chegar na avenida. Certo porque eu acho lá bem perigoso, então... Né? Melhor vim pelo caminho mais... Mais... Sem ninguém. Mais deserto. Nossa, que sol, gente. Ai, solta demais. Solta matando. Desde a nossa vida. Você tem que熱or. E aí? Obrigado. Pessoal, ó, daqui a pouco ele vai cortar o cabelo Você vai mostrar pra eles? Tá bom Tá bom Pessoal, ó, daqui a pouco ele vai cortar o cabelo Eu posso sentir a sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my tongue Acabamos de chegar em casa, gente Eu e Noazinho Nós estamos aqui comendo docinho Que a gente passou no mercado Compramos coisinhas, frifão Compramos tapioca, queijo, essas coisas E eu amei, gente, o cabelo dele Achei que ficou lindo Vira pra mãe ver N de Noazinho, N de Natália Você gostou, amor? Eu gostei muito Tá lindão você Agora você vai pra escola tudo chique? Hum, vai gatão pra escola Gente, já entrei, tava esperando eu abrir o portão Que eu tava sem chave Enfim, já cortei na cor do Noazinho Agora eu tô esperando o Bruno Se ele chegar um pouco mais cedo De lá da loja Aí a gente vai lá no centro Que eu quero fazer uma coisa Se não, eu vou deixar pra ir amanhã Acabou de chegar em comenda aqui Eu tinha feito, era pra chegar até dia 8 Tipo, mas chegou muito antes, sabe? Tipo, eu comprei ontem, chegou hoje já Por isso que eu gosto de comprar no Mercado Livre Chega assim as coisas, ó E eu vou mostrar pra vocês o que foi que chegou Ai, tô bem ansiosa É uma coisa que, gente, eu tava rodando pra conseguir isso aqui Rodando? Eu não sei se veio os dois ou se veio só um Se eu tremei o dia for rápido, gente Ele tá aprontando aqui na cama Enfim, eu não sei se veio as duas coisas que eu pedi Dentro dessa caixa Ou se veio só uma Porque eu pedi duas coisas, no caso Enfim, eu vou mostrar pra vocês Vou abrir Ah, vem os dois Gente, eu achei que só ia vir um Mas veio dois Olha o que que é Película pro celular E película pra câmera traseira Gente, eu tava muito agoniada Com medo de riscar Porque, olha só Eu fui trocar película na loja Ai o rapaz tirou Falando que tinha película do Note 20 Ultra E aí ele tirou do meu telefone A que eu tava Porque tava meio estragadinha, sabe Tipo, passava o dedo Eu sentia os caquinhos Que é de vidro, enfim Tava bem ruim E aí, beleza Ele tirou pra colocar outra Na hora que ele foi colocar Não tinha Note 20 Não era o Note 20 Ultra Aí não cabe E aí eu me lasquei, né Porque ele não tinha Na outra loja não tinha E ficou por isso mesmo Não tem como colocar outra Porque daí é mais perigoso O negócio ficar torto Sabe errado E acabar forçando demais Até ele estragar Enfim, eu não quis colocar Deixei desse jeito E é isso E agora eu consegui, gente Comprei pelo mercado E, gente Foi essas duas aqui, ó Essa daqui é pra É pra película da lente Sabe? Da câmera Eu vou mostrar direitinho pra vocês Eu vou trocar de celular Vou pegar o da minha mãe Pra gravar o meu Pra vocês entenderem melhor E a película da frente Nossa, gente Eu procurei tantos aqui Eu procurei no centro Da minha cidade Eu andei, juro Eu andei em quase todas as lojas lá E não tinha É muito difícil Porque nem todo mundo tem esse telefone Então é difícil, né De conseguir Eu peguei esse daqui, ó A película da frente Curves Pro Tem outro lá Que é um pouco mais cara Que esse Tipo, é bem mais cara Que esse Que eu peguei Mas, enfim Acho que esse aqui Vai servir E comprei pra ver O que vai ser, né Enfim Gente, esse daqui É assim É assim Pra quem não tinha visto ainda E essa aqui Gente, que eu tava com medo De riscar Tá vendo Tá suja Vou dar uma limpadinha Nossa, tá totalmente diferente A cor dele Pra cor da Da gravação Eu vou deixar uma foto Dele aqui do lado Pra vocês verem melhor Porque assim É muito ruim de ver, né Bom Eu vou colocar A película E vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Deixa eu ver, né Como que é Como é que eu vou fazer isso Com a mão, gente Aqui, ó Vou tentar, né A película Ai, é molinha, gente Será que vai dar bom? Estou com medo Porque a que ele tava Era de vidro Então, sabe Aquela 3D E essa aqui É muito mole Enfim Aqui, ó Essa aqui é pra Pra lente Ai, tomara que sirva, gente Ela tá achando Muito frágil Isso aqui A outra é super resistente Mas eu vou comprar outra Isso aqui é pra poder limpar, né Pra aplicar Enfim Sobre isso Eu vou fazer aqui, gente Depois eu mostro Como ficou pra vocês, tá Porque eu não vou conseguir Apoiar pra gravar Ao mesmo tempo Porque aquela criancinha Ali Que tá sem blusa É Estragou a parte de cima Do meu Estragou a parte de cima Do meu Meu tripé Entendeu? Gente, isso aqui Ficou péssimo, olha E nossa É muito fininho Olha isso Como é molinho Aff, que credo Não curti não, viu Olha E ainda Errei várias vezes Por causa que Eu não tô enxergando muito bem Então Lascou de vez Ficou ruim Péssimo Então vou tirar aqui Seja o que Deus quiser, né Perdi dinheiro à toa Vou colar só atrás agora No No vidro da câmera Que é o mais importante Pra mim também Nossa, que bosta Ai, que que é isso Gente Que película é essa Credo Tô acostumada com o negócio de vidro Sabe É super diferente É bom que eu já tenho experiência, né Não compro mais desse tipo Compre logo do que eu gosto Agora esse aqui parece que é mais durinho Eu não sei Vamos ver Esse papelzinho aqui, ó Umedecido Eu passei Fiz tudo certinho Passei a franelinha Deixei tudo nos trins, sabe Pra pôr Não dei nada de pôr Fiz aquela cagada Ninguém merece Mas tudo bem Não tem problema Pronto Agora eu vou por esse aqui Vou pôr aqui sem gravar, gente Ó, esse aqui ele tá aderindo sozinho Tá vendo? Ele já foi se esticando Esse aqui foi muito mais fácil de pôr Aí no caso só ficou o buraquinho do sensor mesmo Porque o resto tá todo coberto Ó E eu também vou comprar a película pra pôr aqui nessa parte de trás, gente Porque esse aqui é muito lindo E não tem nenhum risquinho Aqui na tela eu pude ver que tem um pouco de risquinho Mas, nossa, é muito perceptível, gente Não dá nem pra ver os riscos direitos Enfim, né Acabou de desligar Vou colocar pra carregar E vou continuar com a minha capinha, né Fazer o quê? Seja que Deus quiser Vai, eu vou pedir outra Só que eu vou pedir com o vidro temperado também Em 3D Porque eu já tô acostumada, né Dela mais dura Mas é resistente Assim eu não curti Eu não gostei Mas é isso Gente, eu tomei meu banho aqui Já tô da quentinha Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo, tá? Eu vou trazer mais vídeos de vlogs Porque eu sei que vocês adoram Eu adoro compartilhar aqui com vocês Os momentos da minha vida E, gente Se você ficou até aqui Comenta aqui pra mim É... Película Que daí eu vou saber que você ficou até esse momento do vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o seu like Que é muito importante mesmo Pro YouTube entender que conteúdo é legal Pra ele compartilhar pra mais pessoas E o nosso canal crescer E também Se tu não for inscrito Caio aqui de Paraquedas Tá me conhecendo pela primeira vez Muito prazer E não esquece de se inscrever Pra você acompanhar os próximos vídeos, tá? Então é isso Um grande beijo Pra todo mundo Até o próximo vídeo Aloha Tchau 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 Tchau